História roubada David Merleiv Este não é um audiobook da obra, ou algo que substitua a necessidade da leitura do livro. É uma análise em que faço ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento da mensagem pretendida pelo autor. David Merleiv é israelense e americano, reside na Califórnia. Ele é historiador, arqueólogo e mestre em estudos orientais. É também escritor de Best Sellers, palestrante e diretor do Centro de Pesquisa e Educação da Iniciativa da Paz de Israel, que atua nos Estados Unidos pela conscientização do conflito árabe-israelense. Essa obra, por sua vez, discorre sobre o conflito árabe-israelense e traz um ponto de vista sobre geopolítica e o encadeamento de fatores e propósitos para o desfecho de uma guerra entre as nações árabes unidas e o ocidente, que os próprios muçulmanos denominam de Jirá Global. E a relevância desse livro e deste assunto é justamente porque as circunstâncias no transcorrer de 2023 pressionam o mundo para uma terceira guerra mundial. E uma das frentes ensaiadas pelos donos do mundo para que provoque essa guerra total é a nação muçulmana, instigada por grupos terroristas como Hamas e Hezbollah a atacar a nação de Israel e, na reação de Israel, sensibilizar o mundo mentindo, como sempre, que o governo israelense promove um genocídio contra eles, contra os palestinos inocentes. E com fortes imagens de mortos e feridos, invocar então os países árabes a se unirem para atacar Israel. E outros países do ocidente, como os Estados Unidos, devido a acordos e alianças militares, estes saiam em ajuda a Israel, envolvendo então outros países do ocidente, como a Alemanha, França e Inglaterra, gerando então um conflito bélico global, que seria a terceira guerra mundial. Mas tudo promovido a partir de boatos e mentiras ardilosamente difundidos, como é o método dos inimigos de Israel e do ocidente. E é isso que o autor mostra ao citar o que disse o presidente da Autoridade Palestina em 2011, no mês de maio daquele ano. Quando Natanharro diz que os judeus têm o direito histórico sobre Jerusalém ou Canaã, porque estavam aqui há 3 mil anos antes de Cristo, então nós dissemos que o direito é nosso, porque nós estávamos há mais tempo, há 7 mil anos. Nós somos os donos da história, e é isso que dizemos. E o significado dessa fala é o mesmo que se mostrou na ocasião em que o sheik Abdul Palaz, professor para estudos antropológicos em Roma, quando visitou a Israel em 2000. Na ocasião, o professor visitou a mesquita de Al-Qiza, a mesquita com cúpula prateada no sul do Monte do Templo. E na ocasião, o professor Abdul conversou com o representante do Comitê Religioso Palestino responsável pela supervisão e manutenção dos lugares sagrados muçulmanos naquele lugar. No lado leste, de fora da cúpula da rocha, há uma pequena capela, e o professor perguntou que lugar era aquele. E o anfitrião muçulmano respondeu que era o lugar onde Salomão esteve para dedicar o templo a Deus. Então, por que os muçulmanos negam isso? Questionou o professor. Por razões políticas, foi o que lhe disse o supervisor do lugar. E para o autor, isso evidencia a disposição árabe no geral de negar a história, revisar os fatos e mentir deliberadamente para impor uma narrativa que atraia alianças ao redor do mundo islâmico para nutrir a retórica jihadista ante Israel. A estratégia de guerra de propaganda de décadas contra Israel, escreve então David Mayleiv, consiste em deslegitimar Israel, convencendo o mundo de que Israel é um estado desonesto e racista, e com isso trazer para os grupos terroristas palestinos e de outras partes o apoio internacional político e militar para a causa islâmica antisionista. E se posso eu fazer um adendo, isso tem efeito real na opinião pública. E um exemplo vívido e claro vem do episódio de 17 de outubro de 2023, onde no transcorrer da guerra do Hamas, grupo terrorista palestino contra Israel, iniciada em 7 do mesmo mês e ano, com uma invasão terrestre ao território israelense e sequestro de pelo menos 250 pessoas e assassinato de centenas de outros, inclusive a degola da cabeça de bebês e outros tantos queimados. E desde então, e apesar da gravidade disso, muitas TVs internacionais irradiaram o discurso e imagem de Israel mau e Hamas, um pobre grupo de palestinos lutando por seus direitos. E no fatídico dia 17, um foguete atingiu um hospital na faixa de Gaza e logo nos primeiros minutos após, a mídia mundial estava a repercutir que o ataque teria vindo de Israel e prontamente, nações do mundo árabe divulgaram notas contra Israel e acirrou-se as ameaças de apoiarem o Hamas contra o Estado judeu. E não apenas ativistas e militantes progressistas foram às ruas pedir o fim e destruição dos judeus, como também líderes políticos dispararam suas bombas de ódio radioativo contra Israel. Na Alemanha, ativistas de esquerda marcaram casas e lojas de judeus para identificá-las a possíveis ataques terroristas. Mas o mais pavoroso foi eu ver católicos influencers no Brasil comprando o discurso midiático antissemita e acusando Israel de genocídio palestino e outras besteiras, fazendo postagens de textos de alguma fala de algum cardeal padre ou bispo que teria falado contra o povo judeu. Teve quem afirmasse que o Estado israelense é terrorista e, na pilha deles, uma horda de católicos irresponsáveis aplaudiram, confirmando e se alimentando desse veneno xenófobo, dando provas, a meu ver, de que ser religioso não significa ser convertido e ser católico ou cristão. Não significa ter ações e posturas semelhantes às de Cristo. No caso desses católicos, pareciam mais um integrante do próprio Hamas do Hezbollah ou Isis do que um servo de Jesus Cristo. Custa a essas pessoas entender que os mesmos que promovem essas falsas propagandas são os que proliferam a ideologia de gênero, a falácia das mudanças climáticas, o LGBTismo, o feminismo, a eugenia, o aborto. Eu não esperava ver católicos tão descaradamente assim apoiando essa agenda anti-Israel. Achei que só Bergoglio seria capaz dessas sandices. Mas, dado o caso, foi se revelando que no ataque do míssel ao hospital, no 17 de outubro, teria sido uma falha num foguete lançado por terroristas da Jirá Islâmica, que lotava junto e a favor do Hamas. O projétil teria sido lançado para atingir alvos israelenses a partir de um cemitério nos fundos do referido hospital. Mas ele apresentou falhas e caiu no próprio hospital. Mas para os que acusam Israel, pouco importa a verdade. Eles não buscam isso. Tudo o que querem é um álibi e desculpa para acumular o ódio no coração. e disseminá-lo por onde puder. O que faz, então, Jus, e confirma o que o autor diz aqui, que é uma ofensiva revisionista da história contra Israel. E é travada por um exército de acadêmicos, líderes religiosos, líderes políticos, jornalistas e outros vozes no Ocidente. Eles trabalham juntos, conceitua o autor, com o objetivo de desacreditar o enorme volume de evidências das escrituras judaicas, muçulmanas e cristãs. Também da arqueologia, assiriologia, egiptologia, fontes históricas antigas, medievais, e até fontes árabes que mostram a conexão histórica judaica com a terra onde hoje se encontra o moderno Estado de Israel. O que, então, se descortina é que está em curso uma falsificação metódica e deliberada no campo dos discursos e das ideias para operar um genocídio conceitual sobre o povo judeu, que, então, irá embasar e justificar o genocídio humano, que é o assassinato de todo o povo israelense, sob a desculpa de luta pela desocupação do povo judeu de um território que pertence originalmente aos árabes e, por extensão, aos palestinos e muçulmanos. É um roubo da história de Israel, vai, então, afirmar David Leiv. E, sabiamente, ele postula que roubar o passado de Israel é um prelúdio para impedir, em seguida, que os judeus tenham um futuro. E, em última análise, é negar o direito de Israel existir. E, outra vez, recomentando, o resultado do que padres católicos e youtubers de apostolado católico, jornalista e imprensa e toda a esquerda marxista vêm dizendo sobre os judeus em 2023, desde 7 de outubro, pelo menos, é a repetição e, portanto, validação da mesma visão de mundo que os árabes, muçulmanos, palestinos e terroristas, assassinos têm dito desde sempre. De tal que esses católicos estão associando-se ideologicamente à escória terrorista e aos infames marxistas para juntos propagarem o fim e extinção dos judeus. Num evidente ato de antissemitismo, dando as mãos para ajudar a golpear Israel, àqueles que perseguem e matam os cristãos em todo o Oriente Médio, que são os muçulmanos radicais e fundamentalistas. Se não os demais grupos, jornalistas, muçulmanos e acadêmicos, mais ao menos os cristãos católicos deveriam levar, pelo menos em consideração, o fato de que os próprios estudiosos árabes ou pró-palestina, como o professor Kate Whitehall, da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e autor de livros antissemitas, defende a tese de que os palestinos de hoje são descendentes diretos dos filisteus, cujo nome foi alterado no período romano para palestinos e que já estão naquelas terras bem antes dos israelitas chegarem, como descreve os textos do Antigo Testamento Bíblico e da Torá. O que quer dizer que o próprio Deus houvera dado ordens aos israelitas, como se chamavam nos tempos bíblicos, para possuir a terra e derrotarem os filisteus, filhos dos descendentes dos gigantes néfilis, descendentes estes do pecado da união sexual entre anjos caídos e raça humana, ainda que não fosse invasão, mas a retomada das terras que o Criador tinha prometido e guiado Abrão até lá, embora a jornada tenha traspassado épocas gerações. Mas de qualquer modo, o cristão deveria ter o dever moral de, nesse caso, estar ao lado da palavra de Deus, e ela dar a posse daquele lugar aos filhos da promessa Israel. Mas como se vê em muitos espias de Josué da Era Moderna, alguns em canais no YouTube ou Batina de Padre, estão contra as ordens de Deus e a favor dos filisteus. Mas, a bem dos fatos, David May Leive explica que, ainda que os atuais palestinos fossem descendentes dos antigos filisteus, os textos históricos que se referem à Filístia, como Palestina, nos escritos gregos, latinos, e outros vagamente, não tratam especificamente dos palestinos ou daquela região onde hoje habitam. Eles falam, de modo genérico, dos Edomitas, Jebuseus, Samaritanos, Amonitas, Moabitas, que espalhavam-se por vários territórios. Não se referia, por assim, a algum tipo de Estado-nação independente. Isso é, eles eram palestinos, na definição romana, mas aquele não era um território palestino ou uma nação palestina, ou nem mesmo uma cidade palestina. Aqueles territórios eram do império que controlava a região. Egípcios, Assírio, Babilônico, Persa, Seleucida, Romano, Bizantino, e depois Otomano e Britânico. Só em 1922, a Liga das Nações criou a Palestina Britânica, pertencente ao Império Britânico e a partir de resoluções da Liga das Nações. Ademais, os atuais ou modernos habitantes da região palestina, os árabes muçulmanos, digo, não são descendentes de filisteus antigos, nem jebuseus, ou o que seja, mas sim de migrantes árabes que foram para a região no século XIX, nos mandatos otomano e britânico, consequentemente, buscando melhores condições de vida. E lá, se somaram aos cerca de 350 mil miscigenados que lá viviam. E então, de 1855 até 1947, multiplicaram-se para 1 milhão e 300 mil. Antes de 1947, quando houve a partição da ONU, a Palestina como território se referia ao sul da Síria, e após o nascimento do Estado de Israel, criou-se o termo refugiados palestinos, para designar aqueles que teriam invadido do sul da Síria e ali se refugiado, por diversos fatores socioeconômicos ou fugindo de conflitos e guerras. A narrativa de território palestino, então, foi enveredada por países árabes como fomento político para impedir Israel de ter um Estado. Por isso, até hoje, esse povo é usado por algumas nações como Irã, a própria Síria e Líbano, como massa de manobra para atacar política, ideológica e militarmente a Israel. Em suma, os líderes árabes, vai também dizer o autor, empenhados na destruição de Israel, inventaram o conceito de povo palestino para justificar a sua interminável guerra contra Israel. Outra constatação lógica que pode ser igualmente aplicada é de que existem inúmeros tipos de estudos e pesquisas acadêmicas em todo o mundo que mencionam os antigos povos de Canaã. Milisteus, Moabitas, Edomitas, Amonitas, Amorreus, Arameus, Midianitas, Cananeus. Mas nada se encontra sobre os antigos povos palestinos simplesmente porque não resistiam. O que houve foi o apoderamento malicioso de outras etnias históricas para alegar ou construir uma falsa premissa histórica de que esses não-israelitas seriam os atuais chamados palestinos, seus antepassados, na verdade. Mas simplesmente não há vestígios arqueológicos ou antropológicos que rastreiem essas alegações. Tudo começa e termina no âmbito do discurso e da narrativa. E Doravante, como acentua também o autor, sobre esses povos que alguns acadêmicos árabes ou pró-palestinos alegam serem os antepassados dos palestinos, tem-se que é a Bíblia cristã e a Torá que os árabes, muçulmanos e marxistas pró-palestina rejeitam e até maldiçam. É justamente aonde se conta mais sobre esses tais povos não-palestinos. Fora das escrituras hebraicas e cristãs, são poucas e escassas as referências e menção a esses povos. E eles mesmos, esses povos antigos não-judeus, não deixaram registros escritos de seus costumes, práticas e crenças. Logo, também por isso não há como os palestinos de agora terem herdado quaisquer costumes e características culturais ou étnicas destes, já que ninguém sabe quais eram esses hábitos e crenças. Em contrapartida, as referências históricas sobre a presença israelita por toda aquela região data do século X a.C., provavelmente a época do rei Davi, e isso referindo-se a fontes não bíblicas, mas seculares. Por exemplo, o nome Israel, referindo-se a um povo, o povo israelita, como consta em escrito, foi achado numa placa de granito que chamou-se Estrela de Menerfitá, mencionando uma vitória militar do rei egípcio, Mernefitá, sobre os israelitas. Também há referências abundantes a Israel e Judá em textos assírios, babilônicos, aramaicos e persas. Num local perto de Hebron, foi encontrado uma inscrição num obelisco negro do século IX a.C., que ficava entre Moab e Israel nos tempos bíblicos, e que faz menção a guerras e a dinastia dos reis israelitas do norte. Também um texto em aramaico do Vale do Jordão conta sobre as visões de Balaão chamando-o de vidente dos deuses. E datado do século VIII a.C., há relatos sobre o exílio dos israelitas, de deportações de judeus por Nabucodonosor e da destruição de Jerusalém, também de fontes assírias datadas do século VII e do século VI a.C. Já inscrições aramaicas do século IX também trazem menção a fatos narrados no livro bíblico de Segundo Reis, referentes à casa de Davi, a Israel e ao Deus de Israel. Enfim, esses e centenas de outros achados arqueológicos descrevem e provam que aquela região fora de fato habitada a tempos longínquos pelos israelitas, hoje chamados israelenses. E é irônico que o próprio Alcorão, como cita o autor, descreve na Surata V que Alá concedeu a terra de Israel aos filhos de Israel e os estabeleceu lá. E repete essa afirmação na Surata 16. Já as suras 17 e 34 descrevem a construção do primeiro templo de Salomão e sua destruição, assim como do segundo templo. E a Surata 17, verso 104, relata a promessa de Alá de trazer os filhos de Israel de volta à sua terra, reunindo-os de várias partes do mundo. Mas, no que depender dos órgãos de mídia, a falsa história anti-Israel ganhará os espaços da narrativa oficial. Porque no jogo de ilusionismo antissemita do qual ela faz parte, a mentira, a manipulação, o terrorismo e a intimidação de vozes contrárias é a refeição do dia. E ela serve como prato da casa. Tudo vale, se for contra Israel. O que repete as mesmas e diabólicas perseguições e tentativas de genocídios já aplicadas contra Israel por faraó no Egito, ao escravizar os hebreus, assassinar os recém-nascidos do sexo masculino e depois persegui-los diante do mar vermelho a fim de exterminá-los. E também depois, enquanto marcharam cruzando territórios estrangeiros em direção à terra prometida, quando reis e exércitos se levantavam contra, tentando o genecídio dos hebreus. E como no período, que a Bíblia chama de juízes, em que a nação após nação se levantava contra os israelitas. Buscando exterminá-los, também teve o emblemático evento da tentativa e plano quase consumado de genocídio dos hebreus pelo rei Açoeiro, que só não se consumou pela intervenção da temente rainha Isté. Afora, as traumáticas destruições do primeiro e segundo templos com a perseguição e assassinato em massa de milhares de judeus. De modo, então, que tudo o que se vê hoje, em termos de querer revisar a história hebraica e manipular discursos para viabilizar uma guerra árabe-muçulmana contra Israel, é só mais uma reprise do que sempre o diabo tentou fazer contra o povo judeu. E como todas as outras vezes, serão frustrados e envergonhados pela autoridade, pelo poder e pelo desígnio do Deus de Israel. E como parte desse ataque ideológico para reescrever a história de Israel, negando a sua existência, Yasser Arafat, o líder palestino, afirmou durante as conversações de Camp David em 2000 para as autoridades internacionais que o templo em Jerusalém jamais teria existido, que aquele que os judeus reivindicavam como construído primeiramente por Salomão, nunca houve sido judaico, mas de outros povos e culturas. E a retórica foi seguida por acadêmicos árabes e ocidentais e reproduzido em diversas mídias internacionais. Surgiram teses de que o templo judeu antigo teria sido construído em Jericó e não em Jerusalém e depois destruído. O chefe do alto comitê islâmico bradou também nessa época que nem mesmo o Muro das Lamentações tem qualquer ligação com a história de Israel. O principal juiz islâmico da autoridade palestina disse em 2009 que não havia qualquer evidência histórica ou arqueológica judaica em Jerusalém. E de novo, o autor chama a tudo isso de ataque intelectual e religioso árabe contra a história judaica. E ao que se vê, essa iniciativa de erradicar os judeus da face da terra possui muitas frentes de combate e uma delas e essa no campo da negação da herança cultural histórica de Israel e se estabelece a base de apoio para os argumentos dos militantes e para as ações terroristas que atacam na frente bélic e armada se dizendo agir para expulsar os invasores alguns dizem colonizadores judeus de uma terra que nunca foi de seus ancestrais e a medida que essa propaganda de desligitimar a herança hebraica afirma então o autor força sobre todos uma determinada narrativa de que os terroristas que estão na frente de batalha lançando bombas e atentados terroristas contra alvos israelenses esses sim estão numa luta legítima pela posse da terra dos seus antepassados pois se justificam nessas narrativas de que Israel está se apossando de algo que nunca foi deles ou de seus ancestrais é a mão e a luva combinando-se para apertar simultaneamente o gatilho que dispara a bomba de mentiras de ódio rancor e inveja contra o povo judeu do passado e do presente para evitar impedir que haja judeus no futuro exatamente como Hitler pretendeu só que por meios menos sutis e mais declarados e a coisa desanda para o ridículo e até o cômico apesar da seriedade da situação e o autor conta que em 2010 o primeiro ministro da autoridade palestina Salam Fayyad na tentativa de negar a história e a existência de Israel reivindicou o governo canadense a propriedade dos manuscritos do mamorto e em seu socorro juntou-se militantes pró-palestina de partidos políticos progressistas e da mídia também marxista o argumento palestino era que pelas regras da convenção de Haia de 1954 as antiguidades pertencem à nação que tem soberania legal sobre o território que são encontradas e a terra onde Israel está não pertence a eles mas aos palestinos historicamente e como povos originários os manuscritos devem então pertencer aos árabes daquela região ou seja na lógica mórbida e perversa da autoridade palestina os judeus não existiram no passado e não estiveram ali eram usurpadores e invasores colonialistas no atual momento presente e deveriam então ser expulsos extintos no futuro e esse mutirão de idiotas úteis antisionistas conta com gente de todos os setores e níveis de instrução pois o ódio e a inveja não escolhe hospedeiro e pode se alojar em almas cultas ou em almas ignorantes basta eles darem lugar como fizeram os acadêmicos cientistas e jornalistas tentando validar em 2010 por exemplo uma suposta pesquisa publicada no jornal acadêmico da sociedade americana de genética humana onde dizia-se que análise de DNA teriam revelado que os ancestrais masculinos dos judeus eram na verdade da Europa e os ancestrais femininos eram da Ásia concluindo que os judeus da atual Israel nunca pertenceram ancestralmente àquela terra e território e a meta desse tipo de propaganda anti-Israel disfarçada de ciência é redenominar o terrorismo de radicais palestinos ou árabes muçulmanos contra Israel de chamando então de luta legítima pela liberdade de luta do povo palestino indígena oprimido e essas coisas fazendo com que todos os ataques e assassinatos de terroristas islâmicos ao povo de Israel seja recebido pela opinião pública mundial como a heroica busca por libertação do povo palestino é a inversão macabra e satânica da própria história de Israel aonde os palestinos viraram o equivalente aos israelitas escravizados no Egito e os judeus ou Israel virou a tipologia de faraó do Egito oprimido e castigando o povo escolhido de Alá os palestinos e cada terrorista assassino do Hamas Hezbollah Jirá Islâmica ou outros são o equivalente aos juízes libertadores de Israel das nações invasoras como foram Sansão Jefté Débora Gideão Eli Samuel uma distorção monstruosa da realidade mas que vem sendo abraçada pela escória marxista do mundo moderno e a própria autoridade palestina admitiu as pretensões desse jogo de manipulação e farsa acerca de tudo que dizem a favor dos palestinos e contra os judeus ele afirmou que reconhecer o estado judeu implica em reconhecer o direito de autodeterminação dos judeus e reconhecer a história judaica de seus antepassados e viabiliza a possibilidade de tirar-os de lá logo negar sua ancestralidade naquelas terras e negar sua autonomia como povo e civilização é a única maneira que dispomos diz ele para impedir os judeus de serem soberanos naquele território e o mais chocante segundo o autor é que essas declarações são públicas e notórias toda a imprensa global tem acesso qualquer pessoa pode ver ler ouvir mas ainda assim forçam suas mentes a uma dissonância cognitiva para rejeitar os fatos verídicos e criar versões fictícias imaginárias antagônicas e se apegar a elas como um fanático adere a uma religião ou a um time de futebol e por isso David Merleiv chama essas posturas e ilusões autoimpostas de rejeicionismo árabe anti-Israel e mais que uma falsa história é uma falsa religião a religião da mentira e da destruição porque mais do que a história e o passado de um povo quer também destruir o próprio povo que como se vê é o povo da promessa Israel E assim está escrito se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo vos amaria mas como eu vos escolhi e vos tirei do mundo o mundo vos odeia João 15 18 e 19 E assim encerra a análise da obra História Roubada de David Mary Leive Música 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 Tchau, tchau.